Igreja, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom Nos momentos difíceis, Ele sempre dá uma saída Quando o pastor falou, se eu queria pregar esse ano Eu fiquei um pouquinho receosa por coisas particulares, difíceis que eu passei Por traumas, difíceis que eu passei Traz a mesinha aqui pra eu colocar água, por favor Só pra mim, por aqui Obrigada, meu amor E aí eu falei, pai, quais serão os temas? Ele falou, a abundância, opa, obrigada Quais as abundâncias que falaremos aí? Ele falou todas as vezes, eu falei, eu quero ficar com a fé Eu quero ficar com a fé, eu quero falar com o povo sobre fé Sobre o quanto esse acesso Obrigada Esse acesso que já está dentro de nós Mas a gente não coloca em prática Muitas vezes E óbvio que eu não estou generalizando Porque existem pessoas que já passaram pelo processo e já aprenderam Acessar a fé dentro de nós Porque acontece, igreja, que vocês sabem disso Fiz 41 anos semana passada E a vida, ela vai acontecendo E as frustrações vão acontecendo Naturais da vida E vão acontecendo influências Sobre a nossa vida E de repente Aquele sonho que você tinha Aquele objetivo que você tinha Aquele projeto que você tinha Você nem lembra mais Que ele existiu E eu vim aqui te falar Que é pra você lembrar O que você pediu Lá no começo Porque Deus continua sendo o mesmo E não é porque você deixou de pedir Que Deus não pode fazer Deus pode fazer E Ele quer fazer Mas a fé, ela depende de nós, igreja É algo que depende de nós É uma atitude nossa E é algo que Deus não vai poder fazer a gente ter fé Não Ele já deu as promessas Já deu o caminho Já nos libertou através da cruz Foi pago tudo com o seu sangue Nossos pecados Nos deu o direito a salvação A autoridade Mas aí depende do quanto você vai acessar Que Ele já te deu Hebreus 11, 1 Diz a senhora A fé é o firme fundamento Glória a Deus Firme Fundamento Fundamento É o que dá Toda a estrutura Para que algo seja construído Em cima Esse fundamento Que é a fé Ela precisa estar firme Ela precisa ser Ela precisa ser Concreta Dentro de nós Não é concreto no físico Porque a fé É crer no invisível Parece loucura Para quem não crê Mas para nós A gente entende muito bem O que é isso Porque Deus traz a existência Que não existia Como se já existisse Há muito tempo Ora a fé Ai irmãos Eu quero que vocês Vem comigo Em nome de Jesus É o firme Fundamento Fundamento É o que vem primeiro Fundamento É o que vem primeiro Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se vê Porque por ela Os antigos Alcançaram Testemunho Fé com obras E pela fé Entendemos Que os mundos Pela palavra De Deus Foram criados É pela fé É pela fé Que a gente Entende Que a gente Crê É a fé É a base É a estrutura É o fundamento É o que vem primeiro Como é que está A sua fé De maneira Que aquilo Que se vê Não foi feito Do que é aparente Conseguiu entender? Porque por ela Os antigos Alcançaram testemunho Obras Pela fé Entendemos Que os mundos Pela palavra De Deus Foram criados Você crê nisso? Deus criou o mundo? Aí eu não estou ouvindo Você crê nisso? Deus criou o mundo? Amém Eu preciso que você Venha comigo igreja Porque você Precisa acessar Essa chave Aí dentro Hoje E mudar A sua história De uma vez Por todas Em nome De Jesus Irmão É daqui Para frente Irmão Daqui Para frente De outra De outra história E acontece E acontece Uma certa frequência Até que a gente Entenda Irmãos Até que a gente Entenda Que é mais fácil Do que parece Eu entendi Eu entendi Eu entendi tarde Entendi com 40 anos Demorou Mas eu entendi É mais fácil Do que parece Sabe aquela coisa De que a gente Cria problema Onde não existe Sabe Que Deus fez tudo Perfeito E a gente Cria problema Onde a coisa Nem aconteceu E a gente Já está sofrendo Então A gente tem que Virar a página Começar de novo Entendendo Que é mais fácil O acesso Do que a gente Tem dificultado As nossas frustrações Dificultam As nossas As frustrações Que vem de fora Da vida Das pessoas Das circunstâncias Porque vamos falar a verdade Nem tudo Na nossa vida Na nossa vida Vai depender Única e exclusivamente De nós Vai depender De um contexto De quem está do meu lado Concordam ou não? Mas a fé Depende única e exclusivamente De você mesmo Ela não depende De quem está ao seu redor A fé não depende De quem está do seu lado Tem fé ou não Ela depende de você Você crer Você colocar em prática O que você crer É você não Enxergar Eu não enxerguei Mas eu aprendi A idealizar E visualizar Sem ver Eu aprendi A visualizar Já aconteceu E é assim Que eu quero Que aconteça Deus Mas Lídia Você está mandando O que mandar em Deus Gente Deus é Deus Mas isso aqui Foi um acesso Que ele mesmo Nos entregou Ele está falando Ele está falando Vocês pedem E não recebem Porque estão pedindo Errado Está escrito Eita Senhor então me mostra Onde eu tenho errado Porque eu não quero Mais errar Eu quero ter Esse acesso livre A todas as promessas Que o Senhor me deu Irmãos Na Bíblia Tem mais de Cinco mil Promessas E a gente está Cessando Meia dúzia Delas Você consegue Entender isso? Desculpa Se eu estou gritando Mas é porque Isso Isso falou muito Forte dentro de mim Porque eu aprendi De verdade mesmo Então eu quero Me mudar um chacoalhão Em vocês Para vocês virem comigo Porque vai mudar Muita coisa Dentro de você Irmão E não Vai depender Das circunstâncias Não importa Quem está Do seu lado Não vai Sai do meu lado Quem tem palavra negativa Não quero ouvir O que você tem Para me falar Em nome de Jesus Se não tem coisa boa Para me falar Sai do meu lado Se não tem lugar alto Para me dizer Sai do meu lado Para me desincentivar Não Quem precisa Da minha ajuda Eu vou ajudar Mas pessoa Com palavra negativa Para te derrubar Está repreendida Em nome de Jesus Anda com águia Anda com leão Porque Deus tem lugar alto Para nós Igreja Deus tem lugar alto Para você Para sua casa Deus não tem Uma vida medíocre Para nós Medíocre aqui Irmãos Eu não estou falando Nem sobre coisas Materiais Eu estou dizendo Sobre aqui Deus tem coisa grande Para mim E eu me recuso A viver nessa Mediocridade Porque eu entendi Que o acesso É mais fácil Do que eu pensava Que ele era O que que Deus falou? Deus falou Para eu crer? Jesus falou Batei E abrir-se Busar Buscai E achareis Pedir Vocês conhecem? Pedir E dar-se Busar Isso foi o que Jesus falou Não é a Lídia Esquece a Lídia A Lídia Não tem poder nenhum A Lídia é um vaso Que Deus Por muita misericórdia Usa Muita misericórdia Só Jesus Para ter paciência Comigo Mas ele está me ensinando Dia após dia Às vezes eu demoro Para tomar uma atitude Mas quando eu tomo E sabe o que é legal? Eu aprendi a admirar Isso em minha igreja Porque quando eu tomo Uma atitude Eu não volto atrás Eu quero que você Tome essa atitude hoje Porque Deus Tem coisas grandes Para te entregar Você quer Mais ou menos Você não quer coisa grande Você quer continuar Quer dar uns passos Para trás? Quer voltar? Não Igreja É para frente Se é para frente Eu quero mais Amor Obrigada Derretendo É a idade Gente É a idade Chegou Glória a Deus Eu lembro Eu lembro Eu lembro que uma vez Nunca mais esqueci Isso que aconteceu Com a pastora Rebeca Uma vez a pessoa chegou Nossa Você está fazendo X anos Está ficando velhinha Ela falou Glória a Deus Irmã Estou vendo meus filhos Crescerem Olha só Estou vendo meus filhos Crescerem Vendo meus filhos Servindo a Deus Eu estou indo para Patamares mais altos Tudo depende do ponto De vista que você vai ter Sobre a situação Tudo depende do ponto De vista que você vai ter Sobre a situação E eu quero te dizer Que mesmo das coisas ruins Que aconteceram Deus vai tirar uma vitória E uma lição Para te ensinar E você vai virar Essa chave Vai mudar a tua vida Tua conduta E Deus vai te colocar Em lugares altos Com pessoas altas De sabedoria O que é a fé? A fé é só a doutrina Fundamental da Bíblia Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Impossível Impossível Eu tenho que ter fé Para crer que Jesus morreu Eu tenho que ter fé Para crer que Jesus Ressuscitou ao terceiro dia Eu tenho que ter fé Para vir aqui Igual vocês vieram Eu tenho que ter fé Para subir aqui E falar Eu creio no que eu estou falando Eu acho que essa igreja Meus irmãos Vocês me conhecem Para saber Que se eu não estou pronta Eu não faço Mas se eu estou falando É porque eu tenho propriedade Para falar Principalmente sobre esse tema Porque Deus me ensinou E sabe o que mais? Foi no momento de dor Foi no momento do choque Foi no momento do choque Que eu falei Deus eu não aguento mais Esse sentimento Não quero mais Ele dentro de mim Deus Eu sou o templo Do Espírito Santo E eu quero sentir paz Não quero ter medo Eu quero ter coragem E eu preciso que o Senhor Acrescente minha fé Me ajuda Irmãos Uma decisão Que eu tive Virou A decisão difícil Mas quando eu tomei A decisão difícil E foi difícil Eu tive paz E aí Deus me ensinou Que não é fugindo Dos problemas Que se resolve Eles É enfrentando Então eu vou falar Com vocês Sobre essa experiência Sim Porque ela é da minha vida É verídica Isso é testemunho Porque veja bem Muitas vezes a gente Vem na casa do Senhor A gente louva A gente sente realmente A presença A gente é batizado A gente Tá fazendo Tá Mas a gente não tá Acessando a fé E quando sai É a mesma coisa Na semana Aí espera Vem o final de semana No dia do culto Aí vem Aí recebe Aí sai Não irmãos Em nome de Jesus A nossa fé Não tá Não tá no templo Igreja A nossa fé Tá em Jesus Cristo Se você for No mercado Jesus tá com você Se você for Na padaria Jesus tá com você Se você vai Pro teu trabalho Jesus tá com você Se você tá No teu carro Jesus tá com você E ele tá dizendo Filho Eu já te dei Tá aí dentro De você Acessa Porque através Dessa fé Que eu vou poder fazer E agir na sua vida E a gente não tá Acessando Porque a gente Tá batendo a cabeça E não é difícil Não é difícil Igreja Crer 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 Ter fé Crer Confiar É a forma De receber Todas as coisas Que Deus tem pra nós Tem que crer Tem que confiar Tem que ter fé Olha só Todas as pessoas Elas tem Fé Mas nem sempre É a fé Em Cristo Uma fé correta É fé Crer Irmãos Eu não sei se você sabe Mas está escrito Que Até o diabo Sabe Que Deus existe E estremece Ele crer Então não adianta Eu crer Você tá entendendo? Fui pro extremo Até o diabo crer Não adianta crer E não colocar em prática O que Deus tem pra nós As nossas promessas Que já estão prometidas Deus não é homem Pra que mintem Nem filho do homem Pra que se arrependa O que Deus prometeu Ele vai cumprir Aleluia A vontade de Deus Ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Tudo que o Senhor tem pra mim Eu recebo E eu quero Abre comigo Por favor A palavra de Deus Abre comigo Olha só Eu tô velha já A igreja Marcos 5,22 E eu vou lendo com vocês aqui Tá bom? Marcos 5,22 Tá feliz? Eu tô Sabe o que é mais importante, irmão? Tô com paz Ai, meu dinheiro Nem todo mundo compra paz Tô feliz de ver uns rostos antigos Aqui com a gente Muito feliz Vamos ler comigo Acompanha comigo lá Eis que chegou Um dos principais Da sinagoga Por nome de Jairo E vendo-o Prostrou-se Aos seus pés Peraí, para lá, volta Eis que chegou Um dos principais Da sinagoga Por nome de Ah, vocês estão lendo, igreja? Vocês tomaram café? E vocês têm que vir comigo Senão vocês vão dormir Qual é o nome dele? Jairo E vendo-o Prostrou-se aos seus pés Próximo E rogava-lhe muito Dizendo A minha filha Está morimbunda Ela tá doente Quase morrendo Rogo-te Que venhas E lhe imponhas as mãos Para que sare E viva Ele tava pedindo Pra Deus E aonde com ele? Pra casa dele Ele falou Jesus Vamos comigo Pra minha casa Porque minha filha Tá morrendo Olha a fé desse homem Irmãos Ele era um dos principais Da sinagoga Eu acredito Que ele já tinha tentado Muita coisa Antes de ir até Jesus Mas a partir do momento Em que eles ouviram O que Jesus Estava fazendo Através de testemunhos Que foram dados Eles ouviram Ah Lembra lá Do paralítico Ih Jesus foi lá E falou Pega tua cama Levanta O que? Aquele que tava lá Não sei tantos anos É aquele mesmo Testemunho Através do testemunho De ouvir O que Jesus Tava fazendo Eles creram Ele falou Eu vou até Até Jesus Vou levar ele Pra minha casa Quem quer levar Jesus Pra casa hoje? Ah Eu quero Jesus Vamos comigo Jesus Não me deixa Sozinha Vamos comigo Pra minha casa E coloca a mão Aonde tiver Que colocar a mão O Senhor sabe Coloca a mão Tira toda a morte Tira toda a tristeza Tira tudo Que é sentimento Que não vem de ti Vamos até a minha casa Jesus E tira tudo Traz a vida De volta Eu não sei Como é que tá lá Na tua casa Mas eu sei Que Jesus Pode trazer a vida De volta Pra tua casa Hoje E eu não tô falando De casa física É lá no seu lar Não tô falando Do prédio Igreja Pelo amor de Deus É no seu lar É no seu coração É no seu coração A sua família Veja a fé desse homem Irmão Ele não foi pedir pra ele Ele é um pai Foi pedir pra filha Deixa lá na tela Por favor Os versículos Porque eu vou Assim mesmo Obrigada E foi com ele Jesus foi com quem? Jairo Pra onde Jesus Foi com Jairo? Jesus foi com Jairo Pra casa dele Ele só pediu Achei que era mais difícil Você tá entendendo? Achei que era mais difícil Fazer algo no povo É Buscar ouro Ele pediu Ele pediu Peça E você vai receber Aleluia É simples E foi com ele Foi com Jairo E seguia Uma grande multidão Que o apertava Jesus Tinha uma multidão Se jogando em Jesus Pra ser curado Pra tudo Mas Jesus Tá vindo com quem? Com Jairo Por quê? Porque Jairo creu Jairo foi até ele Jairo pediu Jairo acreditou Teve fé Se o Senhor For na minha casa Só coloca a mão Na minha filha E eu sei Que ela vai ter vida Veja que até aí A menina ainda tava viva Jairo nem sabia O que tava acontecendo Lá na casa dele Ele tava indo atrás de Jesus Pra levar Jesus Pra casa dele Pode passar por favor Aí é uma coisa Muito maravilhosa Né? Que Jesus Tá indo com Jairo E aí vem a mulher Do fluxo de sangue Ela estava Doze anos Sangrando Ela era uma mulher Rica Diz que ela vendeu Tudo que ela tinha Pra achar cura Não tinha cura E uma mulher Que sangrava Tava naquele período De toda mulher Mensal Ela era considerada Imunda O homem não podia Tocar Não podia ter Relação com a esposa Essa mulher Tava simplesmente Não eram Dois meses Que ela sangrava Sem parar Eram doze anos Ou seja Ela tava fraca Anêmica Desestruturada Mentalmente Você consegue ver Comigo Que essa mulher Passou durante Doze anos Sendo Excluída De tudo E de todos Sem dinheiro Que vendeu Tudo que tinha Pra tentar A chacura Doze anos É muito tempo Eu não sei Quanto tempo Você tá vivendo Nessa dificuldade Mas hoje Você vai tocar Em Jesus E você vai sair Daqui curado Você vai sair Daqui restaurado E você vai sair Daqui Diferente Do que você Entrou Mas Jesus Tava indo Com Jairo Ainda Jairo Foi chamar Jesus Foi E aí E aí Essa mulher Vem Com tanta Fé Presta atenção Meu irmão Essa mulher Não podia viver Em comunidade Se alguém Soubesse Que ela tava Sangrando Ali no meio De todos Ela corria o risco De ser morta Porque aonde Ela tocava Tornava-se Imundo Essa era a regra Da época Fazer o que Se eu concordo Ou não Não tem muito a ver Eu só tô te contando A história Então pensa bem Da onde que essa mulher Ouviu o testemunho Que Jesus curava Foi difícil Chegar nessa mulher Mas chegou Jesus fez chegar Até ela Você tá aqui Porque Jesus Te trouxe até aqui E ele quer mudar A tua história A questão é Você quer mudar A tua história Aí Vai depender De uma força De vontade Mas a partir do momento Que você tomar Uma atitude Não Toma uma atitude Uma Sabe aquela Que é difícil Que você tá evitando Faz tempo Toma essa atitude Você vai ver Tô dizendo Tudo embasado Na palavra de Deus Né irmão Tô falando De tomar atitude Errada não Em nome de Jesus Essa mulher Chegou até Jesus E foi bem Escondida Né A gente pode imaginar Imagina se o povo Soubesse Que ela tava ali E ela foi Escondida No meio da multidão Que bom Que tinha uma multidão Porque ela foi Foi lá infiltrada Foi indo Foi indo Foi indo Jesus passando Jesus indo Com Jairo Ah Ela foi por baixo Do pé De todo mundo Ninguém vai me ver Mas eu vou tocar nele Porque eu sei Que a minha cura Tá nele É fé 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 Eu só quero tocar nele Eu só quero tocar nele Só vou tocar E vou ser curada Isso vai estancar Jesus vai me ajudar Eu creio nele Porque se ele fez Com outra pessoa Eu creio Que ele vai fazer Comigo também Creia Que Deus pode fazer Na tua vida também O que é impossível O que é impossível Pra você O que é impossível Os seus olhos Pra Deus Não é impossível Faça o possível E deixe o impossível Na mão de Deus Ele vai te surpreender Porque ele vai dar além Do que você pediu Ou pensou Amém? Eita Deus maravilhoso Você consegue imaginar A cena comigo? Essa mulher indo Pelo pé de todo mundo Eu consigo Porque se eu tivesse Que fazer a mesma coisa Eu teria feito Chega Chega Nessa escravidão Irmãos Isso é muito poderoso Porque é algo Aí dentro de você Que o inimigo Não quer que você acesse Porque a partir Do momento que você acessar Ele sabe Que ele não pode Com você Você consegue entender isso? Palavra? O que é fé? Saber quem você é Em Jesus Cristo? Ah, eu não sou vítima Da situação, não Eu fui lavado Remido Comprado pelo sangue De Jesus Cristo Coitada é do diabo Que não tem solução Pra ele Pra nós tem Chega de se sentir vítima Irmão Irmã Eu sei do que eu tô falando Tô com sangue no olho É Tô Porque demorei 40 anos Pra enxergar isso E agora Tô com sangue no olho É Jesus sabe Que eu tô falando Na verdade Ela se arrastou No meio da multidão Foi e tocou Na orla do vestido de Jesus Ela tocou na borda Mão do céu Ela não tocou nem no corpo De Jesus Ela não tocou nem na mão De Jesus Ela não tocou nem no pé De Jesus Ela não tocou na pele De Jesus Ela não tocou no cabelo De Jesus Ela tocou no vestido De Jesus E a bíblia diz E a bíblia diz Que na mesma hora O sangue estancou E aquela mulher Foi curada Através da fé Através da fé Se eu vou tocar Eu vou tocar no vestido dele No vestido que tá no corpo dele E eu vou ser curada Eu não sei o que você precisa Mas eu sei que o dono do milagre O todo poderoso Está aqui E ele quer mudar a sua vida De uma vez por todas Sem mediocridade pra nós Somos filhos de Deus E eu repito Que eu não tô falando De coisas materiais aqui Porque a partir do momento Que a gente sabe Quem a gente é Muita coisa muda Até as coisas ao nosso redor Veja bem Ela nem pediu Você entende a fé dessa mulher? Você tá entendendo a fé dessa mulher? Ela não fez como Jairo Jairo pediu Jesus foi Ela nem pediu Ela teve fé Eu só vou tocar Em qualquer coisa dele Eu vou ser curada Ela idealizou Você consegue entender O poder disso? Ela idealizou O que ela precisava O que ela queria Ela idealizou O milagre dela acontecendo Se eu somente tocar Na orla do vestido dele Na barra Eu vou ser curada Ela foi E se concretizou Irmão Se Jesus não chama Aquela mulher Nem obrigada Ela ia falar Ela ia sair correndo curada Você conhece a história? Isso é muito linda Jesus Quem me tocou? Ela nem tocou nele Tocou Tocou no vestido Mas saiu virtude de Jesus Ah Eu quero que você entenda O poder dessa fé Saiu virtude de Jesus Eu achei que era mais difícil Não precisava só tocar Hã? Mão Para de colocar problema Onde não tem Começa a acessar Tudo que Deus já colocou Dentro de você Eu sei que a vida Feriu E foi cobrindo 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 Agora você não consegue Nem enxergar uma saída Mas agora em nome de Jesus Você vai colocar em prática A sua fé Você vai começar A idealizar a saída O milagre O projeto Você vai começar A idealizar O seu sonho Você vai colocar Jesus nesse sonho Deus nesse sonho E como foi dito ontem Quando você coloca Jesus Deus no processo Jesus é demais gente Ai Deus Maravilhoso Ei Presta atenção Jairo está ali ainda Jairo está ali Imagina a fé de Jairo Naquele momento Presta atenção Obviamente ele estava Estressado Ansioso Para chegar em casa Para Jesus Para Jesus Entrar na casa dele Calma que tem todo Um processo Subindo aí Jesus tem que entrar Na casa dele Ele não foi bobo Nem nada Né irmãos Ele nunca Tua menina Levou no colo Até Jesus Não Jesus Vamos lá em casa Vamos para casa Vamos para casa Entra lá na minha casa Coloca no mundo A minha filha Convida Jesus Para entrar na sua casa De verdade hoje Convida Fala Vamos Jesus Para casa comigo Vamos Vamos no mercado Comigo Muita coisa Vai mudar na sua vida Você já imaginou Que naquele momento Eu quero imaginar Porque aqui O que fala de Jairo Fala sobre um homem Centrado E um homem de fé No momento nenhum A gente vê Jairo Desesperado Na Bíblia não Embora ele pudesse Estar né irmãos Era filha dele Ser humano né Normal Assim imagina A fé de Jairo Olhando aquela mulher Ser curada Caramba Se ela nem pediu Se ela nem Tocou na mão dele E ela já foi curada Imagina o que ele vai fazer Lá em casa Na minha filha É assim que você tem Que ver o milagre Do teu irmão Se alegrar Pelo milagre Do teu irmão Se alegrar Pela conquista Do teu irmão E falar Caramba Caramba Se Jesus fez isso Por ele Imagina o que ele vai fazer Lá na minha casa Aleluia Aleluia Deus tem coisa grande Para tua casa Deus tem coisa grande Para os seus filhos Deus tem coisa grande Para o teu futuro Aleluia Nós estamos por cabeça E não por cauda Em cima Não embaixo É assim que Jesus Quer que a gente fique Não com soberba Porque sabemos Que a gente não é melhor Do que ninguém Mas a gente sabe Quem a gente é A gente sabe Quem a gente é Então meu irmão Em nome de Jesus Ergue a tua cabeça hoje Quando você sair Por essa porta Sai de cabeça erguida Sai Mas sai Concentrado Fala Eu a partir de hoje Vou colocar em exercício Em prática Até um hábito Até que isso se torne Algo corriqueiro Na minha vida A princípio vai ser estranho Porque talvez Algo que a gente Não tem o hábito De fazer Uma atitude Pensamento Mas em nome de Jesus Pensamento negativo Não, igreja Vai estar repreendido Coloca pra mim Um versículo Por favor A gente vai pular Para o 35 Marcos 5 35 Estando ele Ainda falando Ele e Jesus Chegaram a alguns Chegaram a alguns Do principal Da sinagoga A quem disseram A tua filha morreu Não precisa mais Levar ele Tua filha morreu Para de incomodar O mestre Porque você ainda Está incomodando O mestre A tua filha morreu Já era Então no momento Vamos dizer Do pico Da fé De Jairo De ver uma mulher Que não pediu Nem tocou Não precisou nem dar a mão De Jesus Nela Para ser curada De repente Vem o que? Vem um soco no estômago Para Não adianta mais Irmãos A vida É assim mesmo Complicado Quando você acha Que está E vem E pá Eu tenho uma pergunta Para vocês Para quem Que eles deram Essa notícia Da menina Para quem Que eles deram A notícia Da menina Eu preciso Que você pense Comigo É por isso Que eu estou Reforçando Para você Falar comigo Porque se você Só ouviu falar Você tem que Colocar em prática Porque a gente Ouve falar Da fé E a gente Ouve falar Do poder Da fé Do tanto Que ela é Importante Na nossa vida Mas a gente Às vezes Está preguiçoso Chega Porque não tem Mais tempo Igreja Não tem mais Tempo De ser Preguiçoso Igreja Eles vieram Falar Com Jairo Passa Para frente Próximo Versículo E Jesus Tendo ouvido Essas palavras Disse Ao principal Da sinagoga Ou Com temas Continua Crendo Continua Crendo Eles foram Da notícia Para Jairo Eles não Falaram Com Jesus E Jesus Não respondeu Para eles Porque eles Não estavam ali Buscando algo Crendo em algo Eles vieram Dizer um fato Vieram Mas eles Mas eles não foram Buscar Jairo Foi buscar E com quem Jesus estava Indo Com Jairo Jesus estava Indo Com Jairo Se Jesus Está indo Não precisa Ter medo Porque acontece Porque acontece O que acontecer Vai se cumprir O que Jesus Prometeu Para você Jesus Falou Eu vou Na sua casa Acontece o negócio Da mulher Do fluxo De sangue Jesus Jesus Obviamente Está ali Mas Jesus Vai fazer Jesus Pode tudo Mas ele está Com medo Tem Pai Vamos correr Porque não vai dar tempo Isso Quem estava Era o homem Jairo E eles Vêm e falam Para Jairo Sua filha Morreu Chega Deixa Deixa ele Em paz Jesus Olha Para Jairo Jesus Não fala Com quem Não crê Jesus Vai responder Para quem Crê Jesus Vai responder Aquele Que está Buscando Você Veio Buscar Algo E você Vai sair Daqui Cheio Do Espírito Santo De Deus Porque você Veio Buscar Por mais Que você Esteja Sem forças Deus Está Enchendo O vaso Aí Jesus Olha e fala Não, peraí Crê Crê Somente Só Crê Só Só Crê Jesus não falou Só corre Vamos correr Só crê Essa é a sua função Jairo Agora Só crê Ah irmãos Eu sou mãe A gente sabe Como funciona E aí Passa Para o próximo Versículo Pode passar Para o próximo E tendo Chegado Na casa Do principal Da sinagoga Vi o alvoroço E os que choravam Muito Prantearam Eles pagavam Gente para ficar chorando Lamentando Há uma coisa estranha Mas acontecia Mesmo Entrando Jesus Na casa Disse Por que Que vocês Estão tudo Alvoroçado E chorando A vida Entrou Na casa A vida É Jesus A vida Entrou Na casa Ele foi Convidado Para entrar Na casa Ele entra Na casa E o que Estava morto Vai ter que Reviver Aleluia Glória a Deus Aplauda Porque é para Jesus O que Estava Morto Vai ter que Reviver A fé A esperança A alegria A vida Não A vida Presta atenção Que coisa linda A vida Presta atenção Aqui a Aqui a porta A vida Estava aqui Do lado de fora Aí o dono Da casa Veio E falou Assim Ô vida Vamos comigo Lá em casa Que minha filha Está morrendo A menina Morreu Só Crer Você está Indo do lado Da solução Não precisa Ter medo Do problema Não A solução Está do seu lado É Jesus Cristo Não precisa Ter medo Do problema Não Vai dar Tudo certo Apenas Creia No destino Naquilo que você Planejou Naquilo que você Já colocou Idealizou Na sua cabeça Eu não tenho Tempo Para Não acreditar Mais Aí Jesus Chega E entra A morte Vai ter que sair Igreja Show Show Sai Sai da minha Casa Morte Mas quando Jesus Entra Ai que coisa linda Senhor Jesus entra E diz Por que vocês estão Avorossada E chorando A menina Não está morta Ela está dormindo Gente Jesus Jesus é tão Fantástico Ele até Tira uma Com a cara Da morte Ele está dormindo Passa para frente Versículo Jesus lindo E riram dele Poderosos Poderosos Eles Rirem de Jesus Não Me gosta Bom Para o lado Deles Ou Muito E riram Dele Sabe o que ele fez Sai todo mundo Quem não crer Não vai ficar Sai todo mundo Só vai ficar aqui dentro Quem crer Sai todo mundo Palavra negativa Sai Não acredita Sai Não crer Sai Não sai 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 Fica Quem crer Porque a vida Chegou aqui E o milagre Vai acontecer Fica Quem crer Fica Quem tem a visão Fica Quem entendeu Como é que Deus age Como é que eu tenho que agir Vai ficar Quem entendeu Sai todo mundo Chega dessa palhaçada Fica chorando A menina está dormindo Sai Tendo os feitos Sair Ele tomou consigo O pai da menina E a mãe da menina E os que estavam com ele Pedro, Tiago e João E entrou onde a menina Estava deitada Próximo E tomando a mão da menina Disse-lhe Talita Cume Traduzido é Menina A ti te digo Levanta-te 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 Chega de olhar Para baixo Chega de se vitimizar Chega de ter pena De si mesmo Enfrenta Levanta-te A vida chegou Manda ela entrar Na tua casa Hoje Muda a tua conduta Muda a tua maneira De encarar a vida Muda os teus pensamentos Comece a andar Com águia Com leão Porque Jesus tem coisa grande Para você E para tua casa Levanta-te Sai do sono Acorda-te Desperta Desperta Em nome de Jesus Próximo Aleluia E logo a menina Se levantou E andava Vocês lembram Que a menina Estava morta Quem falou Que estava dormindo Foi Jesus Porque ele é a própria vida Então Ah, está dormindo Eu sou a vida Ai que lindo Eu Amo Jesus Demais Levantou E andava Eu separei Alguns versículos Para ler Para vocês E finalizar Vocês entendem Que A fé Precisa De uma atitude Vocês entenderam Isso Ou vocês acham Que a fé É algo Que assim Vai cair do céu É algo bem Abstrato E Longe Difícil Acesso Ou vocês Entenderam Que Crer Todo mundo crer Cada um crer Numa coisa Colocar em prática Totalmente Diferente O que Deus tem Para você Esse ano É muito Grande Eu consigo Ver isso Para você Eu consigo Ver isso Para essa igreja Eu consigo Glória a Deus Pela chave Que virou Dentro de mim Porque eu não Volto mais Para aquele estado Não Chega Levanta Coloque em prática O que você Já sabe Que tem que Colocar em prática Porque Deus tem Promessa Deus tem Abundâncias Para tua vida Abundância de paz Abundância de alegria Abundância de conquistas De tudo Deus Deus não é pequeno Eu não devo esperar Coisas pequenas De Deus Gente Eu vou fazer O possível O que eu faço Talvez seja Talvez seja pequeno Perto do que eu Precisa Precise Precise Sei lá Mas o que Deus Pode fazer É grande E o que Ele Pode Eu não posso O que Ele pode Você não pode Eu quero saber Se você Quando eu Sofri o acidente De carro A gente foi No médico Em São Paulo Eu já estou Finalizando Tá amor A gente foi No médico Em São Paulo E Ele falou Que ia ter que tirar O nervo Do meu pulmão Lembra? E Ele nem sabia Que eu cantava Ele falou Eu vou tirar O nervo Do pulmão dela Vou enxertar No pescoço O braço Vai voltar a mexer Tá perfeito Só que ela nunca mais Vai cantar Como Ele falou isso Irmão? Irmã Eu tenho muito certo Dentro de mim Que Deus tem um propósito Na minha vida Vocês queriam Que eu sentisse Aquilo que eu estava Sentindo mesmo Glória a Deus Que eu fui bem ensinada Dentro de casa E a mãe Olhou pra mim E falou assim Filha Agora eu estou vendo Que você tem Uma fé grande Vai nessa tua força Porque Deus é contigo E eu estava hoje Me trocando E eu lembrei Dessa palavra sua Mãe Sobre a fé E o fato De o braço Ter ficado com sequela Nunca me parou Nunca me fez Sentir menor Porque tudo depende Da ótica que você Enxerga E eu ao invés De ver que eu tenho Muita dificuldade Pra fazer tudo Com um braço só Eu digo Eu consigo fazer um braço Com um braço só Mas como você faz Fazendo Como Fazendo Dá-se um jeito Ficar sentada Lamentando É que não vai dar certo E não vai ajudar em nada Eu não vou chegar a lugar nenhum E eu vou continuar nesse estado Não quero isso Pra mim Mas algo realmente aconteceu Dentro de mim Nesses últimos tempos Olha A fé sem obras Ela é morta Você precisa ter a atitude Mostrar a tua fé Se jogar no chão E ir lá No meio da multidão Tocar na barra Do vestido de Jesus Chama Jesus Pra entrar na sua casa Chama Jesus Pra fazer parte Do teu negócio Chama Jesus Pra entrar na tua empresa Chama Jesus Pra entrar na tua casa Chama Jesus Pra jantar com você Pro assunto ser bom E edificante na mesa Vai sentar na mesa E discutir Não Vai ter paz Vai ter Jesus Vai ter vida Além disso Em Efésios 6,16 Não precisa colocar no telão Efésios 6,16 Além disso Usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar Todas as setas Inflamadas De satanás Usem o escudo da fé Você entende o poder da fé? Que ela é uma arma de ataque Ela é uma arma de defesa Eita Deus Maravilhoso Não foi pouco não Que Deus deu Deus deu da nossa mão Viu? Agora a gente só precisa Colocar em prática Consequentemente Em Romanos 10,17 Consequentemente A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Segundo Coríntios 5,7 Porque vivemos por fé E não pelo que vemos Você está entendendo Quão poderoso é A fé que você tem dentro de você? Vivemos por fé E não pelo que vemos Ora A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova do que não vemos Hebreus 11,6 Sem fé É impossível Agradar a Deus Por quê? Pois Quem dele se aproxima Precisa crer Que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Aleluia Você será Recompensado Mateus 15,28 Jesus respondeu Jesus respondeu Mulher Grande é a sua fé Seja conforme O que você deseja E naquele mesmo instante A sua filha foi curada São Partes sobre fé Aqui Eu vou terminar Com esse daqui Primeiro João 5,4 Se puder colocar esse No telão Eu agradeço No LED Telão, gente Se mudar Meu jeito de falar Estou velha demais, né? Não tem mais telão, gente Isso é LED Telão era aquele tecido branco Vocês lembram? Ô, Jesus Mas eu quero que vocês Leiam comigo esse Vou contar até três E nós vamos ler junto Um, dois, três Porque Todo o que é Nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence O mundo A nossa fé Aleluia Coloque em prática A sua fé Coloque em prática A sua fé Em nome de Jesus, irmão Está aí dentro já Vira a chave Toma atitude Coloque em prática A sua fé A fé sem obras Ela é morta Olha só que coisa Isso aqui É uma pedra Vamos dizer que é uma pedra? Que eu quero que vocês entendam Isso aqui é uma pedra também Muitas e muitas vezes Na nossa vida A gente acredita Que está agindo Por fé E eu aprendi Que não é assim Se eu não colocar em prática Não vai adiantar muito Eu acreditar Se eu não colocar em prática O que eu estou aprendendo Aqui Todos esses dias Oh irmão Em nome de Jesus Pega tudo Para você Faz igual Eu estou fazendo Eu estou aqui Que nem um aspirador De pó Eu falo Senhor É tudo para mim Eu quero tudo Olha a pedra A fé é o firme Fundamento Fundamento É algo sólido A gente acha que está fazendo Certo E Opa Está dando errado Não dá Não dá para ter fundamento Aqui Não Não vai dar Eita Deus Eu fiz algo errado Ai a pessoa coloca a culpa em Deus 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 não quis Não aconteceu Porque Deus O deixou Eu sou Minha vida não dá certo Tem nada a ver com Deus Pedir e dar-se-vos-á Agora meu irmão Quando a gente age Com atitude Não é muito fácil A atitude Mas dá certo Deus não quer Irmãos Deus não tem lugares baixos Para nenhum de vocês Nenhum de vocês Não importa como você Ali onde você vive Eu não sei como é Mas convida Jesus Para entrar na sua casa hoje Porque as coisas vão mudar Para você A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Do que eu não estou vendo Ai eu não estou vendo Mas eu estou idealizando Deus vai fazer Ele pode fazer Eu creio Pega a sua fé hoje E sai daqui cheio Transportando do Espírito Santo Pastor José Luiz Pastor Alessandro Vem aqui por favor Pastora Rebeca Pastora Rita Vocês vão entregar Um memorial aqui Para os irmãos É uma pulseirinha Que está escrito A fé sem obras é morta E é para você lembrar De tudo que você aprendeu Hoje aqui Vira a chave Porque Deus tem coisa grande Para a tua vida Aleluia Se você precisa receber Essa oração Porque você crê Que ao recebê-la A tua bênção chegou A tua resposta chegou Levante as mãos Eu oro por você Quem precisa E quem quer Vem aqui pertinho de mim Vem cá Vem cá Vem receber a tua resposta Este é campo adentro Vai ter cura Vai ter libertação Vai ter resposta Vai ter direcionamento Vai ter perdão Vai ter salvação Vai ter paz Vai ter alegria Vai ter promessa A fé sem obras é morta A fé sem obras é morta Vocês vão me prometer uma coisa Vão me prometer uma coisa Vocês vão fazer algo Para mudar Esse estado de coisa Vocês tem capacidade Às vezes os problemas cegam A gente não vê A gente não vê E agora está falando Deus está falando O que você pode fazer Para eu manifestar o meu poder Qual é a obra que você vai fazer Qual é a ação que você vai fazer Vamos sair daqui da mesma forma Vamos falar Deus eu mudo hoje Eu mudo hoje A minha história Eu mudo hoje a minha história Porque eu vou convidar Jesus Para ir para casa Comigo Eu vou tocar Ou seja Eu vou fazer algo Porque a fé Sem as obras da fé É morta A fé não é algo assim Ah eu creio Isso é Vai cair do céu Não A ação A mulher foi Com o risco de ser morta Mas foi O cara era da sinagoga Ele correu o risco De ser expulso Porque ele era Do alto Escalão Que eram contrários a Jesus Ele não quis nem saber Vocês a partir de hoje Vão tomar uma atitude Uma obra da fé Senhor eu vou mudar Eu vou mudar esse estado De coisa Vamos acabar com tudo Exterminar com tudo Que está acabando comigo E vou sair daqui Confiando Eu vou sair daqui Crendo Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Impossível E é Simples Como a pastora Lídia Diz Curve tua cabeça Eu estou estendendo A mão junto Com os pastores E as pastoras Em nome de Jesus Você crer O nome de Jesus Ou tem alguma dúvida Ele falou assim Tudo que pedires Crendo recebereis Ele disse Ele disse Então Mandou que a gente Estendesse a mão Sobre você Estou estendendo Há alguma dúvida Que Deus Já está resolvendo Há alguma dúvida Não Quem crê Glorifica 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 Em o nome de Jesus A tua história Está mudando Já está mudando Ele está dizendo Quem me tocou Para ti Quem veio Nesse acampadento Quem veio No culto de hoje Para receber A resposta A bênção Milagre A salvação Pois ele está dizendo Quem me tocou Você vai dizer Isso fui eu Sou eu Senhor E ele está dizendo Vai A tua fé Te salvou Senhor Vamos comigo Para casa Apenas creia Eu vou E vou Dar saúde Ah mas já morreu Não, não, não Eu sou a vida Eu estou ordenando Em nome de Jesus Angústia Saia Tristeza Saia Autocomiseração Saia Ai coitado De mim Saia Agora vocês sentirão Como filhos Amados de Deus Vocês sentirão Como Deus quer Que vocês se sintam Confiantes Alegres Porque Deus já tem Prometido A tua bênção Exatamente agora Se você crer Levante as suas mãos Põe o seu rosto Para cima Com os olhos fechados Pelo olho da fé Veja a glória do Senhor Que está nesse lugar Eu ordeno Em nome de Jesus O teu milagre A tua resposta O teu direcionamento A tua paz A tua alegria A tua salvação Ou a restauração De tudo que é teu Em nome de Jesus Apenas glorifique 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 Eu creio Digam O tempo de cantar Chegou Mas é pra ti Acredite Porque você vai começar a cantar Diga O tempo de cantar Chegou Sobre a minha vida Porque eu sei Que a fé Sei as obras da fé Ela é morta Mas em nome de Jesus A partir de hoje Eu vou tomar uma atitude E a fé Vai ser vivificada Na minha vida Em nome de Jesus Glorifique A Deus Vocês vão receber Uma pulseira Pra portar A fé Sem obras É morta Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Ou pensamos O diabo pode nos tirar Apenas Uma flor Mas jamais tirará A nossa prima fé Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Ou pensamos O diabo pode nos tirar Apenas Uma flor Mas jamais tirará A nossa prima fé O início Eras A palavra Um com Deus O Altíssimo O mistério De Tua glória Cristo Cristo em Ti Se revelou Ó quão lindo Esse nome é Ó quão lindo Esse nome é O nome De Jesus Meu Rei Ó quão lindo Esse nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo Esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu Para buscar Venho pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Eu tenho certeza Que a sua história vai mudar Basta você Colocar em prática O que você entendeu O que tem que fazer A sua história vai mudar A morte A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste Hoje vivo estás És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Tu é a glória Acima de todo Todo, 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 todo Todo nome é esta Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de quem? Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus